Então, se a gente reparar bem, um avião nada mais é do que um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui, um outro triângulo aqui, um retângulo e dois círculos. Quando a gente começa a fazer essas análises para desenhar, fica tudo mais fácil. Então, eu não sei desenhar, mas eu sei que a forma principal do avião é um retângulo com um círculo, um triângulo aqui embaixo, que é essa cauda que vai descendo, um triângulo para a asa e um triângulo para a outra asa. Então, vamos lá. Olha como faz um avião. E depois de tanto você enxergar essas formas, não só no avião, mas nas coisas, em todas as coisas em geral, você começa a saber desenhar um desenho que é mais do que suficiente para o artista de Lettering. Para um Lettering, é muito mais legal o desenho que a gente chama de Doodle, que é uma ilustração do que um desenho realista. Em um Lettering, é muito mais legal você ter um Doodle do que um desenho realista.